Agentes de saúde, agentes de endemias do nosso imenso Brasil. Venho aqui mais uma vez conversar com vocês sobre esse mais recente bate que a nossa categoria sofreu, que foi o veto presidencial na medida provisória 827. Mas quero dizer a vocês que a cada dificuldade que se apresenta para a nossa categoria, a categoria reage de uma forma muito positiva. A prova disso são todos os avanços que nós tivemos até aqui. E essa dificuldade do veto não vai fazer com que a Conates e a categoria baixem a cabeça. Muito pelo contrário, nos estimula a trabalhar muito mais para vencer mais essa batalha. E colocado isso, dizer a vocês que a Conates já convoca toda a categoria para estar em Brasília na primeira segunda de setembro, dias 3, 4 e 5, onde o presidente do Senado irá colocar em votação o nosso veto. E nós precisamos estar firmes, fortes, coerços, para estimular os nossos deputados e senadores a dizer não a esse veto. Muito recentemente derrubamos 13 vetos da Lei 20 Brilhante. E agora, mais uma vez, derrubaremos o veto do presidente da República, a medida provisória 827, que vai nos garantir o nosso reajuste do nosso piso salarial nacional. Isso vai ser possível porque a categoria é agrida, a categoria é mobilizada, a categoria tem estratégias eficientes e nós iremos colocá-las todas em prática. Nesses dias, nós iremos também parar para protestar contra o ato dos prefeitos em irem ao Brasil e requisitarem o veto ao presidente da República. Nesse dia, a categoria vai estar vestida de preto em frente aos prédios das suas prefeituras para dizer que nós somos fortes e não vamos desistir nunca. E é a nossa união que faz a força. Então, dias 3, 4 e 5 em Brasília e parados nos nossos municípios. Forte abraço, estamos juntos!